Fala galera, tudo bem com vocês? Eu ainda não tô na arena, tô na casa da Nanda, aqui ó a Nanda, a Nanda e o Juliano fizeram um cachorro quente, me esquenta aqui, ó o Ju lá, ó, ó lá ó. Hoje é dia de voltar a calibrar o pé quente, né? Pelo amor de Deus, porque não ando dando muita sorte, só que me protege porque ela vem com a desfaxe, mas o negócio é o seguinte, tem que calibrar esse pé quente e antes de ir pra arena, a gente vai fazer uma pré aqui na Nanda, a Nanda e o Juliano fizeram um cachorro quente pra nós, show de bola e depois rumo à arena que hoje o bicho pega, Nanda? E aí, confiante? Confiante, 3 a 0. Pô, Marinho, do Cebolinha e do Michael de pênalti, eu acho. Pô, 3 a 0 é um baita resultado pra levar pro Rio de Janeiro, vai ser um jogo bom, e é assim que a gente gosta, é assim que o Grêmio gosta, o Grêmio gosta de jogo grande, então vamos... Casa cheia. Casa cheia, isso aí, de preferência, né? Né? Né, Grêmio Estado? Vamos que vamos! Chegamos! Chegamos! Estamos na esplanada da arena, daqui a pouco mais, agora deve ser umas 8 e meia da noite, eu já falei, né, que eu amo a Sabinha da arena aqui, ela é maravilhosa, eu amo ela. O público tá baixo por enquanto, a expectativa é de 40 mil por aqui, hoje, espero que tenha mais até, mas por enquanto o movimento tá bem baixo por aqui, e tá muito frio, muito, muito frio, eu esqueci minha luva e esqueci minha toca, então eu vou, vai ser uma noite bem fria na arena, mas eu espero que seja uma noite bem quente pra gente. Vamos que vamos, gurizada, hoje é mais um passo pro Técnico! Vamos, gurizada, hoje é mais um passo pro Para te ver campeão, para te ver ganhar, vamos, 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 hoje eu vim escolher, para te ver campeão. ... O que é isso? O que é isso? Vamos! O que é isso? O que é isso? Aplausos 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 Eu tenho uma adentada na campanha Aplausos 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 Grêmio Eu te dou a vida Não é a perda No meu coração Sabe É o sentimento O que nós queremos É ser campeão Intervalo de jogo 1 a 0 pro Grêmio O gol do Luanel Luanel Nunca critiquei o Luanel O que está aqui no jogo? O jogo está bom, mas eles estão completamente fechados Eles estão só por uma bola e contra-ataque Isso é perigoso Jogo perigoso ainda, 1 a 0 é pouco Tem que fazer mais um no segundo tempo Pelo menos, para levar o resultado bom para o Rio de Janeiro Estou gostando muito do André no jogo O André está participativo Está incomodando o adversário O Cebolinha está destruindo O Luan também Eu espero um pouquinho mais do Maicon Pois é, ele tem uma fachada Está também ficando Porque ele não vai ser E do Ramirinho também O Ramirinho está muito na marcação Só espero sair daqui com um bom resultado Para o Rio de Janeiro Que é o que mais importa Umas quartas Vamos Não, a quarta a gente já está Uma semi Vamos Vai, tá bom Vai, tá bom Vai, tá bom Vai, tá bom Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Será que dá para o juiz parar de apitar pautinha para o Flamengo na frente da área? Inacreditável esse segundo tempo Inacreditável esse segundo tempo Segundo tempo inacreditável do Grêmio O Flamengo Não dá nem Não sei nem o que dizer O Grêmio simplesmente não jogou no segundo tempo Não fez nem nada Absolutamente nada Foi encurralado pelo Flamengo O segundo tempo inteiro Pediu o gol e tomou o gol Foi um primeiro tempo muito bom do Grêmio O segundo tempo Simplesmente inacreditável O Flamengo jogou no final de semana com todos os seus titulares O Grêmio poupou Parecia cansado Cansado no final do jogo E o Flamengo lá Insistindo Jogando Tentando fazer o gol Tanto é que fez Vai ter que buscar esse resultado agora no Maracanã lotado Vai ser difícil Foda Sai daqui Muita Três hoje Muita 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 Muita